É assim ó Tá escurecendo, vai ficar sinistro Vários farão suspeito, os cachorro tão latindo É clima de guerra, se eles atravessar Parece até Israel, mas é o fundão do mar e tá E no lazer nós se diverte com as bandida Com destilado e a flor da Cindy traz a brisa Estrategista é viver no mundo de hoje Gestão mudou, mas tá tudo sob controle Essa pra bandeira não baixar Essa book é assim que tem que ser É hoje que o sistema vai virar Linha de frente, cê sabe, nem vou dizer Tá ligado que nós é fundão O povo humilde da periferia é vencer ou vencer Representando sempre de coração Todos os estados tá organizado, o Brasil é o partido B Sei que a vida é louca, ainda tem os menor na boca Não entendeu a professora e não aprendeu a lição Foi pro crime de touca, se jogou na vida à toa Os conselhos da coroa até parece que é em vão Tecido desde cedo por ser pobre e seduguedo Seu primeiro brinquedo é glória de repetição Pede adeus todo dia aquele Olhe sua família, prometeu pra sua filha Logo o pai tá no mundão Tá ligado que nós é fundão O povo humilde da periferia é vencer ou vencer Representando sempre de coração Todos os estados tá organizado, o Brasil é o partido B É a vida é louca, a vida é louca Mais, 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 o país é o partido B Tá ligado que você é o partido B Tchau, tchau